São Paulo vai doar 8 mil botijões de gás para comunidades carentes, além de milhares de cestas básicas a aldeias indígenas. Além disso, hoje foi apresentado um balanço dos setores da economia paulista que não pararam apesar do isolamento. Segundo o governo, 74% das atividades econômicas continuam funcionando mesmo durante a quarentena. São cerca de 80 setores que nunca pararam. Hoje também foi anunciada a doação de 8 mil botijões de gás e de 10 mil cestas de alimentos verdes, que serão entregues a comunidades indígenas e também a comunidades carentes. As cestas geram renda para esses pequenos produtores, inclusive muitos deles vinculados a pequenas cooperativas, num momento tão difícil e, ao mesmo tempo, fornecem alimentos para os que mais precisam. E hoje o governo de São Paulo divulgou ainda uma projeção sobre o número de casos e de óbitos até o fim deste mês de maio. Segundo esse estudo, se a adesão à quarentena ficar em torno de 55%, São Paulo pode ter 100 mil casos e um total de 11 mil mortes. Mas, repetindo, apenas com um índice de 55% de adesão à quarentena, no mínimo. Se esses números não forem atingidos, o número de casos aqui em São Paulo pode chegar a 400 mil. Então, o número de casos aqui em São Paulo pode chegar a 400 mil.